A chuva castigou o duelo entre Red Bull Bragantino e Oriente Petroleiro da Bolívia, mas dentro de campo, a equipe brasileira não tomou conhecimento do rival. Buscando a manutenção da liderança do Grupo C, o Red Bull Bragantino não demorou para começar a construir a sua vitória, a sua goleada. Ela nasceu com o Elinho, que voltou a ser titular da equipe após um longo tempo, afastado por lesão. O gramado, né? E também quero dedicar esse gol ao meu filho, que estava aí na arquibancada, e com certeza foi para ele. Pouco tempo depois, Adelan aproveitou que Quinhones estava adiantado e ampliou para o Massa Bruta. O lance do lado contrário, o bola sobrou, consegui acertar um belo chute, fiz o gol, sou muito grato e agora é trabalhar para continuar assim. Ainda na primeira etapa, Eduardo Sacha foi derrubado na área. Com o auxílio do VAR, a penalidade foi marcada e o próprio atacante fez o terceiro. Grande noite de Sacha, que ainda contribuiu com duas assistências. É sempre bom começar bem, pegando confiança, aos poucos, pegando ritmo também. Hoje é o meu primeiro jogo que eu saí jogando, então a evolução vem aos poucos, a gente vai melhorando, pegando ritmo. A segunda assistência saiu nessa linda tabela, concluída por Gustavinho, 4 a 0. Isso aí é muito entrasamento, muito treino junto e graças a Deus fui feliz. E nos acréscimos da partida, ainda tivemos essa pintura de sorriso. Eu já queria chutar quando entrei no jogo, já estava passando ali, já estava no finalzinho do jogo e ainda não tinha finalizado. Graças a Deus recebi uma bola e fui confiante nela e acertei um excelente chute. A ansia de ter pela primeira vez nós, no nosso ciclo, um ciclo de vitórias e um ciclo de vitórias que também já não existia desde julho. Eu só considero um ciclo de vitórias a partir de três vitórias. Agora, ele aconteceu, teremos que obviamente ir por mais.